A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 10, 15 minutos que a gente saiu do Silvius. Não. Mãe, então. Pronto pra doce de outubro de novo. Pronto pra doce de outubro. Tchau. Aí. Lá pras oito. Até chegar em BH. Ir pra Betim. Tchau. Pô, esse aqui é minha mamãe. É minha mamãe. Olha pra lá não, hein.